O professor Hugo Borsani vem conversar conosco sobre a questão do horário eleitoral e também campanha eleitoral. Professor, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Hoje começou, começou agora há pouco, horário eleitoral no rádio. E daqui a pouco, mais tarde, uma hora, vai começar na TV. Como é que é distribuído essa questão dos horários para os partidos? O partido de fulano tem um minuto, fulano de tal tem 30 segundos, ou tem 5 minutos. Como é que é feita essa distribuição? Bom dia. Bom dia. Bem, a distribuição é feita da seguinte forma. No caso das eleições municipais, existem 30 minutos ao meio-dia, no caso da televisão, e 30 minutos à noite, no horário nobre. Desses 30 minutos, um terço é dividido igual para todos os candidatos. Então, por exemplo, aqui em Campos temos 5 candidatos, então pelo menos 2 minutos vai ter cada um. Porque desse terço são 10 minutos. Os dois terços seguintes são divididos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de diputados na Câmara de Diputados que o partido tem. Então, dessa forma, aqueles partidos que têm mais diputados vão ter um pouco mais de tempo desses 20 minutos restantes. Então, as coligações sumam o tempo dos partidos e por isso que alguns candidatos, dependendo dos partidos e as coligações que apoiam, vão ter mais minutos que outros. Então, vamos supor, um candidato que não tivesse nenhum deputado na Câmara de Diputados vai ter aqueles dois minutos básicos, igualitários para todos. Mas não vai acrescentar nada dos minutos da parte proporcional do tempo. Isso é interessante porque a eleição nacional, quer dizer, a eleição de 2008, tem influência direta na eleição, no caso da eleição de 2010, tem influência direta nessa eleição de 2012, então, nesse tempo, nesses minutos. Exatamente, quanto à distribuição de tempo, efetivamente, se entende que existe uma parte igual para, digamos, dar um mínimo de tempo a cada candidato, mas também se entende que seria injusto dar uma distribuição absolutamente igual e, por tanto, dando mais tempo a partidos que não foram, digamos, não tiveram um respaldo eleitoral tão significativo. Então, a legislação brasileira permite, digamos, essa distribuição nesse sentido, um mínimo igualitário e uma parte proporcional. Qual é a opinião do senhor sobre isso, como professor? Eu, particularmente, tenho uma opinião, eu sou o contrário, já é de início. Como é que uma eleição de dois anos atrás pode influenciar uma eleição de agora, municipal? Porque uma coisa é deputado federal, outra coisa é vereador, prefeito. Embora concorda também que é injusto um partido maior tem o mesmo tempo de um partido menor, ele tem mais trabalho, tem mais questões. Mas, ao mesmo tempo, é injusto uma eleição influenciar na outra. Começa essa balança, professor. Começa essa balança. Ou com a opinião do senhor como doutor em ciência política? Bem, na verdade, qualquer distribuição sempre vai ser um pouco injusta, de alguma forma. É muito difícil o equilíbrio exato, porque, de alguma forma, essa parte proporcional, benefício àqueles partidos que já tiveram um resultado bom nas eleições passadas e que agora poderiam estar, eventualmente, mal avaliados. Mas, mesmo assim, vão ter um porcentual alto e perjudica aqueles que tiveram pouco. Talvez, eu acho assim, esse critério me parece acertado, mas, talvez, o que deveria ser mais ajustado seria essa distribuição, justamente, enquanto não ser tão a favor dos partidos que já vêm, digamos, com um bom porcentagem. Talvez, podiam dizer, metade do tempo, não dos terços, metade do tempo distribuído igualitariamente, a outra metade distribuído de forma proporcional para esse peso das eleições prévias não ser tão grande. De todas formas, acho que distribuir equitativamente seria também injusto, dado que, em dois anos, dificilmente a opinião pública muda tão radicalmente, ao ponto de um partido que teve muitos votos, não ter quase votos. Eu tive a oportunidade de ler uma nota do senhor, que foi no ano passado, dezembro do ano passado, que falava sobre o direito à informação na América Latina. As eleições na América Latina tendem a ser de uma mesma forma, principalmente para os veículos de comunicação, com cerceamento de opiniões ou não? Não, existem muitas formas diferentes. De fato, o único país que tem um sistema de distribuição do tempo, uma legislação em quanto a publicidade semelhante, é o Chile, que tem um horário eleitoral gratuito, chamado gratuito, que é gratuito para os partidos, mas não é gratuito, porque não é gratuito para o Estado, que tem que, de alguma forma, pagar, subvencionar esse tempo. E, ao mesmo tempo, uma proibição de comprar horários na televisão e na rádio. No Brasil é proibido comprar tanto na TV aberta como na TV a cabo. No Chile, a TV a cabo é permitida comprar. Nos demais países, existe uma grande variável. Em alguns, existe esse horário eleitoral gratuito, mas também existe a possibilidade de compra de espaço. E, em alguns, não existe nenhum tipo de regulamento, e os partidos podem comprar o espaço que querem, o qual é um pouco complicado, porque aí, sim, termina beneficiando muito aqueles partidos que consigam, que têm mais recursos econômicos. Então, aí existe uma grande diversidade de diferença. Então, obviamente, a questão econômica, aqueles que têm mais recursos, sempre têm a possibilidade de fazer melhores programas, contratar melhores cinematografistas, etc., e sair melhor. Mas a presença desse horário eleitoral gratuito, chamado gratuito para todos, obviamente, faz mais democrática a eleição, dada a influência grande que tem a televisão. É interessante porque, vendo, e aí ainda continuando na comunicação, nós temos os prazos, e desde esses prazos não se pode emitir qualquer opinião. Mesmo que o cara não vá votar, mas ele ache que, em algum momento, a propaganda forçou demais, ou o cara... Enfim, não pode dar opinião. Também é assim nos outros países, você não... Como um apresentador, eu vejo que determinado candidato prometeu algo na propaganda hoje que não condizem nada do que foi realizado. Eu vou e falo, não, isso aí está errado, isso a gente não pode fazer. Nos outros países também é assim. Bem, nesse detalhe, nesse momento, não posso dizer que todos os países têm essa... Posso falar, no caso do meu país, do Uruguai, que não existe essa limitação, porque, no caso do Uruguai, não existe nenhum tipo de regulamentação da propaganda, não há horário eleitoral, os partidos podem comprar a quantidade de espaço na televisão e rádio que querem. Então, e, digamos, às vezes existem essas proibições também dentro de determinado espaço de tempo e que varia de um dos países. Alguns são 15 dias antes, outros um mês antes, outros três meses, há diferenças importantes. Em geral, se considera que os brasileiros, dos que têm uma legislação mais democrática, que é mais equitativa, apesar dessa diferença que a gente falava, pela presença do horário eleitoral gratuito. No caso, cientista, talvez, não sei se é por isso, mas Campos, essa é uma cidade muito polêmica. Com certeza. Mas que cientista político aqui, nesse período, tem muito trabalho, não? Tem bastante. Como é que está a questão da evolução das campanhas políticas de 20 anos para cá? O que é 20 anos para cá, depois que foi liberado nas diretas? Como é que está a questão da evolução das campanhas políticas? Os candidatos estão tendo mais consciência do que falar? Ou não, está tudo generalizado? Como é que está essa evolução? Das campanhas ou da... Das campanhas e dos candidatos também. Um formato, como eu disse, um formato com... Está mais novela, está mais música? Sim, com certeza. Há ido mudando, justamente com os adelantos técnicos e a televisão, até porque antes a legislação no horário eleitoral era muito mais restrita. Eles não podiam fazer, digamos, imagens tipo vídeos. E hoje em dia se pode, isso tem mudado. E digamos que a campanha, como em todo mundo, se tem centrado muito mais justamente na propaganda, no marketing, na imagem dos candidatos, na imagem dos candidatos, mais que nos partidos. Isso é bem acentuado no Brasil, que sempre foi, mas ha ido se incrementando ainda. A imagem, muitas vezes, pessoal dos candidatos. Então, isso se ha ido incrementando bastante. Eu, aí, fico na curiosidade mais a parte educacional. O senhor é doutor em Ciência Política do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, não é? Fui doutorado em Ex-IPERES, atualmente sou professor da UEM, fui aqui em Campos. No caso, eu estava vendo algumas situações de disciplinas, enfim. O aluno que quer se direcionar a essa parte específica da política. Quais são os caminhos a se percorrer? Bom, é interessante que ele faça, enquanto, a graduação, por exemplo, o primeiro passo é fazer um curso de Ciências Sociais. Aqui no Brasil, tanto as áreas de Sociologia, como Ciência Política e Antropologia, que são as Ciências Sociais, estão juntas. Alguns países existem separados já diretamente na graduação na área de Ciências Políticas. Aqui o aluno teria que fazer uma graduação na área de Ciências Sociais. E depois, existem mestrados, já específicos na área de Ciências Políticas, que já começaríamos a especializar a área. É uma boa, né? Na verdade. Para quem gosta de política, é uma boa. Pode poder estudar essa questão mais profunda. Mas hoje eu tirei uma dúvida. Essa situação realmente dos deputados até mais ou menos imaginava que tinha uma ligação. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? E passa para o telespectador, porque são muitos que vão sentar, Poxa, fulano, nem com tão pouco tempo, nem fulano... Gente, a Justiça fica beneficiando alguns candidatos. Até isso surge. Então é interessante demais ter esse assunto, gente, trazer esse assunto à tona. Professor, obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. Volto sempre. Obrigado a você. Conversamos com o professor Hugo Borsani. Ele que é doutor em Ciências Políticas. Fez o doutorado lá na Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro. Mas é professor aqui da UEMF, em nosso município. São 8 horas e 19 minutos. Eu chamo rapidamente o intervalo comercial. O Valto já não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento, distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espacio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.